Bom dia, Sidney Marinho. Bom dia a você que nos acompanha na tela da Litoral News dessa manhã. Estou aqui no Caritas, no tradicional ponto da cidade de Cabo Frio, onde hoje acontece a entrega dos seis indicados para os envolvidos no primeiro curso livre de roteiros pelo patrimônio histórico da cidade. Foi uma iniciativa da Secretaria de Turismo, onde qualquer um poderia se inscrever e teria aulas práticas, aulas teóricas, para aprender esses roteiros pelo patrimônio histórico de Cabo Frio, que é tão vasto, Sidney. Então, aqui no Caritas, hoje, vai acontecer a entrega dos certificados para os envolvidos e, após, vai ter um guiamento pelos patrimônios históricos, onde todos esses que estão aqui hoje vão receber esses certificados e vão estar novamente conhecendo cada um desses patrimônios de forma guiada. O prefeito José Bonifácio já está aqui, está até dando umas palavrinhas mais, então, informal no pessoal que vai receber o certificado. O secretário do Turismo, Carlos Cunha, também está por ali. Você acompanha tudo aqui na tela da Litoral News. Daqui a pouco eu te mostro mais imagens, Sidney. Priscila Rezende Paleta. Podeiner. Aplausos 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 Para mim, uma satisfação, agradecer primeiro estar a ter muitas vezes ao Pedro e nosso chefe de aprendizagem. ser um parceiro nesse tipo de realização, o Carlos Cunha, secretário do Espírito de Esporte Lazeiro, principalmente o professor Ascioli, que é um amigo voluntário, que mostra a importância de se dedicar ao município e de poder gerar resultados em favor da população. Agradecer ao Jânio pela presença, pela força desse conglomerado de parcerias que gera esse resultado para vocês. Eu acho que esse é o espírito do que nós estamos vivendo nesta manhã, a união de forças do Poder Público Municipal, da iniciativa privada, dos cientistas da região em favor da formação. Nada mais importante do que o conhecimento, a única riqueza que ninguém pode tirar de nós. Então, como professor da rede, como historiador e estando secretário de Juntos de Ciência e Tecnologia, fico muito feliz em poder participar e a honra é toda de vocês hoje, que vocês possam levar esse conhecimento maravilhoso, aplicado e dividido pelo professor Ascioli, a todos os turistas que nos visitam, aos alunos da rede municipal, aos vizinhos, aos amigos de trabalho, para que a nossa cultura, a nossa história seja cada vez mais disseminada, conhecida e amada. Em um ano que a gente está saindo ainda de uma pandemia, em um ano de crise econômica, é falar de geração de emprego, é falar de geração de renda, é falar de respeito à dignidade das pessoas da nossa cidade, que vivem, que constroem essa história que a gente quer também demonstrar para os turistas. E eu fico satisfeito de saber que o curso foi tão bem conduzido pelo professor Ascioli, que tem uma admiração imensa, porque chegou o momento de a gente enxergar Cabo Frio, além de paredes brancas e portas azuis, mas conhecer quem pintou essa parede branca, quem pintou essa porta azul, por que é branco, por que é azul. E entender que todos esses cenários, que nós sempre se formam ainda mais ricos e mais coloridos, quando a gente conhece as pessoas por trás deles, quando a gente conhece a sociedade por trás deles, por isso que eu fico tão feliz e acho tão natural a presença do Jânio aqui, porque é uma pessoa que realmente assume para si essa responsabilidade de falar de um Cabo Frio social, de um Cabo Frio que não é de prédios e pedras, de um Cabo Frio que é de gente. E acho que a gente vai conseguir construir também essa imagem mágica, essa imagem sensorial e essa experiência de se visitar Cabo Frio quando a gente colorir esses espaços com pessoas, com histórias e com a riqueza da nossa sociedade. Acho que é esse o caminho do trabalho dos guias de turismo, acho que é esse o caminho que o turismo de Cabo Frio precisa ter. Parabéns do Carlos, do Rafael, toda a equipe do turismo, da ciência e da ecologia por esse trabalho que precisa ser continuado durante os quatro anos do governo. Um tempinho atrás, alguns meses atrás, eu estava dirigindo para casa e estava na aula do almoço e estava escutando um programa de rádio. E nesse programa de rádio me chamou a atenção um entrevistado falando sobre o livro que eu queria lançar, falando sobre histórias de Cabo Frio, os pontos turísticos e ambientais de Cabo Frio e trazendo coisas que eu, que estudei aqui do lado, me formei aqui do lado nos Marcos de Azeguero, depois eu fui estudar no Rui Barbosa, tenho muito orgulho de ter estudado sempre na rede pública de Cabo Frio. Eu não conheci ele e eu fiquei escutando aquilo e, por sorte, eu tinha o telefone do apresentador do entrevistador. Liguei para ele e me passou o telefone do entrevistado. Entrei em contato, convidei para tomar um café e está aqui o entrevistado, o senhor Júnior, que imediatamente tocou esse desafio de fazer voluntariamente esse curso, de formatar esse curso e de guiar esse curso. Eu costumo dizer já que o turismo se faz contando história e hoje quem conta história, a história verdadeira, são essas pessoas que estão na nossa frente. Então, levem essa história, contem essa história, aproveitem o curso. O curso não é apenas conhecimento, o curso também é uma nova ferramenta comercial para vocês, é uma ferramenta de vendas. Cabo Frio é uma cidade muito rica, somos matriz do povoamento nacional, somos matriz da história do Brasil, por aqui tudo passou, estamos na essência dos estudos da humanidade, a partir do darwinismo, mas assim, somos coração, somos gente. Daqui a pouco, a sua senhora vai poder estar levando vocês, vamos mais um pouquinho adiante, na doutor Maria Romana, que em breve, já no extremo, vai ter um centro cultural muito bacana, e também lá na igreja Batista, a gente vai para a igreja de Santo Inácio, e temos a igreja Batista Faraçá, a primeira igreja Batista do Estado do Rio de Janeiro, a matriz do Rio de Janeiro, a partir da reforma dentro dela, também é um dado importante, e é um turismo também que atrai o título, quando está lá plantado, ao mar do cemitério de Casimiro do Rio de Janeiro, então a gente precisa esticar um pouco mais a nossa torreira, ficar um frio bem maior, bem mais profundo e insolvente, parabéns a todos vocês.